29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí rapaziada, Bocão GFM001, iniciando mais um videozinho para o canal. Galera, sinal de semana agora, dia 9, 10 e 11, a gente vai estar aí no evento do Charada, Charada Truque Show, é o arroba do Instagram, eu coloco aí para o pessoal ver, André, que eu estou todo derrubado, não, velho. Que viadão bonito, hein? Estou igual o cambreado do vídeo de trás, para não sair a dentadura, quem viu o vídeo de trás aí sabe. A gente vai estar aí nesse evento e pela primeira vez vou levar o patinete aí num evento em São Paulo, também o 113 já está lá em Montemorto, deixamos lá no dia que fomos no evento do GRL, do tio Tio Rony. A gente está dando um grauzinho no patinete para mostrar para vocês, o li baú, o li chassi, apesar de estar na época da chuva, com certeza a gente vai pegar uma chuva e chegar lá, a gente vai dar outro grau, né? Mas pelo menos deixa trincando. Vou trocar o volante e a gente ganhou também um teto solar do nosso amigo Guimarães, pessoal de Pará de Minas e Tudo, conheceram. De um bob top, chava frango, aí agora comprou uma carreta, tirou o teto dele, colocou o interclima e deu o teto para nós, desceu o Guimarães aí. Posto o arroba dele para nós aí, ó, André. André é nosso editor, galera. Filma para vocês também, então, todo esse percurso, no finalzinho do vídeo eu vou postar para vocês o jetão que eu lancei na ação. Pensa num jeta top com apenas 8 mil quilômetros. Então é isso aí, para você que está chegando o vídeo, curte, compartilha, dá seu like aí, compartilha com os amigos e deixe seu comentário aqui até no final do vídeo, o que você achou do vídeo, que é muito importante para nós. Tamo junto. Tô ficando nervoso. Tamo tirar um pedacinho para engatar ela mais perto. Tô tirando aqui para ficar longe. Bora beber cachaça hoje? Bora. Hã? Bora beber de novo. Peraí, me chamou para ver o jogador na cadeira. Hã? Tá noninho. Coloca o dedo ali pra ver o que acontece Na hora Adaptações Bocão Mas é doido mesmo E aí galera, tá rolando as modernades, olha o seu rosto Bonito, né? Começou a dar um tapinho aqui Aí, ajeitei a peça Ela tinha feito um caroço aqui maior, ok? Tinha filmado antes, vou tirar pra vocês Antes ou depois Pintei de preto Pintei de choquinho Não tem graça, cara Não tem graça Colocar aqui, vamos colocar o Teto solar ali Guimarães mandou pra nós Mostrando pra vocês aí Foi ali, enquanto você foi ali Eu já depinei seu carro tudo Bora, bora, bora Bora que é sinal de semana Vocês me dão o bolo Não tem graça sem você Bora Bora Mas não vai naquele naif Que nós ia tirar onda lá, né? Vai sim Ah, acho que não Olha lá, moço Acho que não Hoje é segunda, senhor Então, toda vez Deixa pra última hora Aí vai tudo doençado Machezinho Pô, eu gosto do machezinho Eu sou um moleque doido Ah, se você não travar, né? Quando você chega lá Fica lá igual um zumbi Só com o oião regalado assim Travado Caras mãos no peito Pois é, catraca aí É isso mesmo, galera Deixa eu trabalhar Aí, galerinha Depois de muito custo Colocamos Vamos lá aqui Deu meio ruim aqui ainda Ficou nessa distância aqui, ó Querendo enxergar Pra ficar encostadinho E agora virado Agora querendo enxergar Vou colocar o teto solar Tirar o interclima Merda Vamos tentar enxergar Vai, galera Estamos enxergar Nas modernagens aqui Então já for voar lá Agora estamos montando O teto solar E ele levanta pra cima Ou levanta pra cima Sua frente Ou levanta pra cima Sua traseira Ou levanta os dois É, vai pegar meu negócio lá Bora, bora, bora Bio, bora Bio O videozinho picado pra vocês Eu falei que sim Hum, entendi Dois mil anos depois Dois mil anos depois Olha o Gustavo em dois Vai pra cá, moço É isso mesmo? É, não Dos dias pra cá Também, moço Você não pegava não Dos dias pra cá Ainda dá tempo dele pegar Quem que é mais novo? Dois mil Então Não sei se você tem um ano De carência ainda Vou pegar a mulher que você Vem e começou a pegar Foi esses dias também Esses dias não Antes tem o pai E aí, tetão Do lado de fora Vamos ver se dá pra navegar Como é que ficou Olha lá Isso mesmo Valor E como é que eu consegui Chegar esse trem pra perto Ali agora depois Quer que o volante Correntinha Bota o defeito aí Olha aí Fiscal Que que é que você Tá vendo aí? Lá Dois escorridos, viu? Lá em cima, né? Olha lá Que os dois escorridos Não dá pra ficar não Tu é doido? Olha lá É É isso mesmo Aí rapaziada Então tá aí Chetazão dos novos Olha esse carro Se liga Suspensão a ar Tá meio sujo Tava chovendo Suspensão a ar Roda 020 Tetão panorâmico Se liga Tá pitando Porque tá com o farol ligado E a chave tá lá dentro Olha essas lanternas traseiras Galera Se liga Presentinho de Natal Pra algum de vocês Meus inscritos no canal Ou seguidores do Instagram Esse é o carro mais top Que eu coloquei na ação Até hoje Vou mostrar pra vocês A interna dele Olha o tetão Jequilabre Tetão panorâmico Esse carro Liga uma luz aqui À noite Liga uma luz aqui Cheio de nove horas Meu filho Aí Se liga Liga uma luz aqui De fora a fora Olha o painel desse carro Galera Se liga Esse é doido Turbo Olha aí Tetão panorâmico Olha aí Todo no couro É zero Não tem um detalhezinho E aí a quilometragem Desse carro Galera 8.356 km Eu peguei ele com 7 mil Já andei mil e poucos quilômetros Nele Tem muito tempo que eu tenho ele E deixei pra vocês Presentinho De final de ano Suspensão A Ó Vou deixar eles tiram Verdura Pra você ver O control Tá carregando Tá carregando E aí O para-choque Encosta no chão Se liga Quando eu falo encosta no chão Encosta No chão Tem boca não Como falei pra vocês O prêmio mais top Que eu coloquei até hoje É esse aí Olha o tetão panorâmico Que joga pra trás Igual falei O carro tem apenas 8 mil quilômetros E pode ser seu Link tá na descrição Do vídeo Um númerozinho Apenas 9,99 Comprando a nossa maior promoção Cada número sai 2,49 pra vocês Lembrando aí Que eu entrei Em qualquer lugar do Brasil A F-250 Eu vou mandar de guincho Foi sorteada Saiu lá pra O Marã Um trem sim Que é do lado de Cabo Frio Eu vou mandar de guincho E vou ir num carro Agora esse aqui Eu quero entregar pra vocês Pessoalmente Todo jeito eu vou pessoalmente Só que vai de guincho né E esse aqui eu vou levar Na carretinha pra vocês Então tá aí Jetão Completão Mais completo que tem Automático 8 mil quilômetros Olha essas luzinhas No painel Eu falei pra vocês Olha aí Olha esse seu Olha aí Olha esse carro Então é isso aí galera Clique no link Na descrição do vídeo Ou Digita no Google Bocão Prêmios Que esse carro pode ser seu Vamos pregar a traseira dele O control tá sem bateria Tô baixando daqui Chama Au Tá aí Um verdadeiro Carro de verdade Falou?